Você voltei a defender o terceiro pênalti este ano. Às vésperas de uma partida que pode ser decidida inclusive dos pênaltis. Pode esperar que não, mas é uma possibilidade. A gente te dá mais confiança para uma eventual situação como nós fizemos? A gente sabe que há possibilidade de socorrer nesse último pênalti. E sempre quando a gente consegue defender o pênalti a confiança aumenta. Mas eu espero que se não venha a acontecer a gente possa estar vencendo a partida no tempo normal. Mas se precisar a gente vai ter que estar preparado ali e procurar ajudar na melhor maneira. Mas como eu falei, eu espero que se não venha a acontecer a gente possa seguir tranquilo. Você tem alguma técnica específica? Já aconteceu de defender uma sequência de pênaltis na sua carreira? Não, tão rápido assim não. Porque menos de uma semana, principalmente de uma semana, dois pênaltis defendidos. Essa é a primeira vez que ocorre. E a técnica, eu prefiro que seja estudo e na hora e na intuição também. Porque o Joelso, em dois pênaltis eu tinha visto ele, não tinha batido no canto direito. E o último dele, ele tinha perdido, o Thiago Cardoso tinha perdido. E naquele momento ali eu achei que ele fosse mudar a maneira dele de bater. E foi o que aconteceu, ele mudou a maneira dele de correr na bola. E eu fui feliz ali no canto esquerdo meu e defendendo. Quando o goleiro defende o pênalti, às vezes a gente até escuta alguém dizer Ah, o jogador telegrafou o lado que ia bater. Mas geralmente na TV quando a gente olha, quase todos os jogadores olham para um lado para enganar o goleiro e batem no outro. Você concorda que o jeito do atleta correr para a bola dá para saber o lado ou não? A gente percebe mais um pouco assim pelos temas anteriores, né? Que nem o Joelso, no primeiro jogo aqui, quando ele correu para bater a cobrança aqui no esporte Ele veio correr forte e soltou o chute forte, né? Quando Santa Cruz ele já foi diferente, a passada dele não foi veloz. E nesse jogo foi a mesma coisa, quando ele correu para a bola ele não correu como ele correu aqui na ilha. Então dificilmente ele ia dar uma pancada ou cruzar a bola. Foi o que aconteceu, ele bateu em paralelo no canto esquerdo e fui feliz. Fala desse jogo da Copa do Brasil, o Paissandu, o que é que o esporte tem que ter cuidado com esse papão? É um jogo difícil, onde a equipe do Paissandu está na vantagem, a nossa equipe vai ter que reverter isso. É uma equipe que, pelas características de ser jogadores, a gente vai ter que ter um cuidado especial pelo fato da gente jogando em casa, tendo que reverter a situação, a gente vai ter que sair para cima. E a equipe do Paissandu, do meio para frente, tem jogadores rápidos, que provavelmente vão querer jogar no contra-ataque. Então uma tensão nossa vai ter que ser redobrada na questão do nosso posicionamento ali atrás para não estar dando espaço e contra-ataque, já que é uma equipe bastante rápida do meio para frente. Madrão, aqui sendo um esporte, já se tornou público alguns casos de indisciplina dos atletas. Ontem, por exemplo, o Marcelino não veio treinar-se. Esse tipo de comportamento de alguns atletas aqui no grupo acaba influenciando aí dentro do vestiário se escoversam entre si ou é algo que passa a desperceber? Não, acho que cada um sabe aquilo que está fazendo. Acho que não prejudicando a equipe é o que vale. Ele teve esse ato aí, a diretoria já resolveu. O mais importante é que está resolvido aí e dentro de campo ele vai nos ajudar aí. Marlon, quando você começou a sua carreira como jogador e como goleiro, você começou assim como eu vou me espelhar em tal jogador, em tal goleiro e a especialidade dele seria realmente pegar pênalti, alguma coisa assim? E se você se espelhou, o nome dele? Na verdade, quando eu comecei a minha caminhada de goleiro, meu espelho era o Ronaldo. Mas depois eu fui vendo que não era esse o perfil que era o meu. O Ronaldo foi isso. Esse não era o meu perfil, o William ia ser o meu perfil. E depois eu fui vendo dois goleiros que pra mim são espetaculares pegando pênalti, que é o Tafaré e o Dida. Esses dois aí são goleiros que na decisão de pênaltis eu vi eles fazendo grandes defesas, penalidades. Então foram esses dois goleiros. E tem o Marcos também que pegador de pênaltis eu achei que muito, muito jogador que pegou muitos pênaltis na carreira. Mas os dois primeiros assim foi o Dida e o Tafaré. Você se acha um cara iluminado? Porque até na hora que você toma um gol de pênalti você também termina entrando pra história que foi o caso do Romário. Você se acha um cara iluminado? Com certeza. Acho que Deus tem me abençoado grandemente. Agradeço a Deus pelo momento que eu estou vivendo, pelas conquistas que eu tive, que eu estou tendo aí. As defesas que eu venho realizando. E quando acontece isso, até esse fato do pênalti aí é uma coisa que ficou marcado aí. E pra mim eu acredito até positivamente pelo fato de ser um grande jogador aí que foi um dos melhores do Brasil. O Marcos, você estava falando agora sobre essas defesas de pênaltis, últimas que você fez. Mas tem que passar bem luz nesse jogo de quarta-feira de ir pra decisão com pênaltis. Não, é isso que eu falo. O meu pensamento é que a gente possa estar vencendo o jogo no tempo normal, que não venha ter cobrança de pênaltis. Porque é complicado o pênalti ali. Graças a Deus eu vim realizar três defesas. Mas, como eu falei antes, espero que a gente possa estar vencendo a partida no tempo normal. Voltando a falar sobre o Marcelinho Paraíba, como capitão da equipe, você, ele se retrata pra você pela falta que ele teve no treinamento ou não? Vocês apenas conversam e fica tudo na parte da diretoria mesmo que tem que tomar as providências? Não, essa daí até mesmo porque não teve ainda em conta. A gente não se encontrou assim. Claro que às vezes ele fala alguma coisa, mas a cargo de disciplina é a parte da gestoria. A gente só cabe entrar em campo ali e ajudar um ou outro. E é aquilo que ele faz. Quando entra nesse campo, ele nos ajuda muito. Magrão, esse ano você defendeu três pênaltis. Qual o segredo pra se pegar tantos pênaltis? O segredo é complicado, né? Só Deus mesmo que a gente tava pegando tantos pênaltis assim. Mas é o fato da gente também ver a maneira como os cobradores cobram os seus pênaltis. Hoje, graças a Deus, a televisão mostra todo tipo de jogos, vários jogos. E a gente costuma sempre ver a maneira do jogador ir na bola, a maneira como ele corre na bola, a maneira como ele bate. E na hora também, às vezes, a intuição. Porque o Joel, duas vezes, ele bateu cruzado e agora ele bateu no outro canto. Então, na hora mesmo, a gente tem que estar frio ali, tranquilo e ir no canto. E graças a Deus, Deus tem me ajudado muito. Magrão, hoje é seu aniversário. Normalmente, quando isso acontece, os jogadores fazem ali aquele preparado de farinha ou ovo. Mas você escapou. Por quê? Porque você é o mais antigo ali que tem moral? Não, não tem isso não. Aqui não tem isso não. Acho que eu escapei aqui porque acabou o treino do meu mais cedo, né? Aí, por isso que eu escapei dessa olhada aí. Mas tá até agonhando aí, né? Não, mas é hoje, agonhando até não, né? O Magrão, a gente falou aqui no gol do Romário, falando em retrospectivo, eu queria saber alguns pontos do top 5 do Magrão. Defesa mais importante, defesa mais bonita, ter um momento inesquecível, ter uma melhor atuação e um gol mais dolorido, um momento mais triste. Desde dois mil e cinco mil e cinco mil e cinco. Uma primeira qualquer mesmo? Defesa mais importante. Defesa mais importante. Eu acho que junta essa com a mais bonita, que é a do Colo-Colo. Do Carranza, né? Isso. Um momento inesquecível. Um momento inesquecível. Um momento inesquecível. Copa do Brasil. Melhor atuação na partida. Melhor atuação na partida. Não foram muitas notas, deixa eu pensar aqui. Não foram muitas notas. Colo do Palmeiras. Com o Bertadores. Lá no Parque Antártica. Um a um? Um a um. E o gol mais dolorido, o momento mais triste. Ah, o gol do dolorido acho que foi da final aqui. Enquanto Santa Cruz. O do Gilberto. O do Gilberto. Mas antes de você ir. Por que você pegasse aquele pacote ali e abri-se com o braço? Cuidado. Cuidado. Cuidado pra jogar aí. Cuidado, pode ser uma bomba. Nossa. Tá em meio. Você não vai ser ou não? Abre. 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 E aí, o que é isso aí? Nossa! E aí, o que é isso aí? Parabéns pra você Apaga a vela, pode Que eu não era boi Pode ver com vida Pessoa Pessoa